Fala pessoal, beleza? É, não... Pessoal, no vídeo de hoje vamos dar mais um passo aqui no nosso projeto, certo? A gente vai fazer a instalação do nosso módulo EX3000 Black Edition da Stetson Aí tem pressão! Módulo de 3000 RMS a 2 ohms E esse módulo, pessoal, ele vai puxar o nosso tornadão aqui, ó Nosso tornado de 1100 Como eu falei no outro vídeo, apesar dele ter essa bolota aqui de 5000 Ele é de 1100 RMS a 4 ohms Então aqui eu vou ter potência de sobra mesmo ele sendo 2 ohms Pessoal, aqui é o adesivo do nosso canal, ó Já fiz propaganda dele lá no Instagram Se você quiser, você que é daqui de São Luís, quiser um adesivo desse aqui, pessoal Pode combinar comigo, chama lá no Instagram, chama lá no WhatsApp, tem meu número lá também E você pode fazer a retirada desse adesivo aqui, tá bom? Não cobro nada, só você cola o adesivo no seu fono, no seu carro, na sua moto E marcar a gente lá no Instagram que o adesivo é seu, tá bom? Não! Se você que é daqui de São Luís, você que tá aqui em São Luís, pode combinar comigo lá Que eu pode fazer a retirada do seu adesivo, tá bom? Não! Então pessoal, então bora lá! Primeiramente, eu tenho que fazer as marcações E aí eu precisei posicionar o módulo, né? E posicionar o outro módulo aqui também, porque o espaço aqui tá meio estreito, ó Então a gente tem que sempre posicionar Tem que levar em consideração esse módulo aqui, onde é que ele vai ficar E tem que sobrar espaço pra ele aqui em cima E tem que sobrar espaço pra ele aqui embaixo, pra mim furar Pra passar os cabos RCA O RCA desse aqui, ó, é desse ladinho aqui E aqui a parte de alimentação e a parte dos alto-falantes Vai ficar desse lado aqui Então eu preciso primeiro posicionar Aqui a posição que eu escolhi, pessoal, ele vai ficar bem coladinho aqui, ó Vai ficar encostado mesmo aqui na parte de baixo E aí a gente vai fazer a marcação desse lado aqui, vai ser os alto-falantes Onde vai passar o fio de 6mm paralelo Pra esse fio de 6mm paralelo Eu já fiz a medida, pessoal Eu vou usar essa broca aqui, ó Essa broca aqui, pessoal, é a broca número 8, ó De 8mm Já fiz o teste, vai passar o fio bem apertado Então vai ser um furo pra passar Esse fio aqui de 6mm paralelo pro alto-falante Na ponta do alto-falante, pessoal Vou dar um jeito de botar esse conector aqui, ó Juntar uns 3 aqui, fazer um positivo Juntar outros 3, fazer um negativo O resto isolar aqui pra botar o conector Pessoal, eu fiz isso aqui também, ó Até postei lá no Instagram Olha os conectores aqui, ó É o LED de entrada, é o LED do painel E o voltímetro que tá na frente da caixa Que é esse voltímetro aqui, ó Então, pra caixa ficar 100% independente do painel Ó, onde é que o painel tá aqui E onde é que a caixa tá aqui, certo? Então, por isso que eu vou colocar tudo com os conectores Nesse aqui eu vou dar um jeito de fazer o conector pro grave aqui Não se preocupe não, que nós vamos desenrolar aí Então, bora lá, pessoal Ó, a gente vai fazer agora a marcação aqui Então, eu já posicionei o outro módulo aqui Eu tenho espaço pra ele tanto em cima quanto embaixo Pra passar os cabos aqui A fiação pra passar os RCA Então, a gente vai fazer a marcação aqui agora, pessoal Então, vou pegar aqui um pincelzinho aqui, ó E aí, a gente vai fazer aqui a marcação mais ou menos Tá, pessoal? É mais ou menos Então, o RCA, eu vou ter que furar um buraco bem aqui assim, ó Vou colocar bem aqui um buraco, certo? A broca que eu vou usar, pessoal Pra furar o RCA Vai ser essa broca bem aqui, ó É a broca de 5 oitavos Broca chata A broca número 16 também dá, tá, pessoal? A 16 é só um pouquinho maior que essa broca aqui, tá bom? Então, é um pouquinho maior Quem me recomendou foi o Ronielson Eu já fiz o furo, né? Em outra madeira Testei, passou bacana, né? Passou o RCA certinho Então, já marquei aqui o furo dele aqui, tá bom? Então, pra o RCA Eu vou usar a broca de 5 oitavos Broca chata E aí, pessoal? Como eu falei pra vocês Aqui pra passar o alto-falante Eu vou usar essa broca aqui Que é a broca número 8 Bora fazer a marcação dele aqui também, ó Ele vai ficar, pessoal Mais ou menos aqui, ó Bem no cantinho aqui, ó Bem no cantinho Vou dar um jeito de furar Porque aí depois que a gente tira o módulo, né? Fica mais facilitado E aí, agora a gente vai fazer, pessoal A marcação do furo Pra passar esse fio aqui Que é o fio de 21mm Positivo e negativo Que vai vir aqui pro nosso barramento, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui também o furo Mais ou menos Alinhado com outro aqui, ó Vou fazer um furo aqui Só fazer um pontinho aqui Porque como eu tô só com a mão Fica difícil de marcar Mas eu vou fazer aqui, ó Fazer um pontinho aqui E fazer outro pontinho aqui Vai ficar os furos bem alinhados, tá? E aí, pessoal? Também tá faltando fazer o fio remote Fio remote, eu vou usar esse fio aqui de 1,5, ó Vou usar esse fio de 1,5 E a broca que eu vou usar aqui, pessoal É a broca número 4 Já fiz um teste também Vai passar o buraco folgadinho Então, pra cada buraco aqui Vai ter uma broca diferente Então, eu vou botar ele bem aqui no meio, ó E aí, pessoal? Esse remote, ele vai pro sequenciador A gente ainda vai instalar o sequenciador Hoje, vamos instalar só o módulo Sequenciador, eu quero que ele fique mais ou menos aqui Porque nesse espaço aqui Vai ficar o processador de áudio E aí, agora a gente vai fazer Eu vou tirar as coisas daqui de cima Eu vou dar uma ajeitada aqui A gente vai começar a parte de furação, tá, pessoal? Então, bora lá BORA! Bom, pessoal E agora eu vou começar a fazer a furação aqui da caixa Só tenho um recado pra dar pra você Que é o seguinte Pessoal, isso que eu tô fazendo aqui Qual é o correto? Quando você vai fazer o painel Antes de você pintar Antes de você fazer todo esse processo aqui Você faz todos os buracos, tá? Mede, tudo Faz tudo certinho Pra depois você fazer esse serviço que eu tô fazendo aqui agora Então, como a gente costuma dizer aqui no Maranhão Eu toquei a espora no jumento e tô montando a carroça agora Tô correndo atrás do jumento e montando aqui a carroça pra poder acompanhar Então, eu tô fazendo o serviço que já era pra ter feito Quando eu tivesse, antes de pintar o painel Então, eu tô fazendo o projeto já com o jumento andando Então, pessoal Não se esqueça que aqui atrás eu tenho fio, tá? Já tem uma ligação de fios aqui E a gente vai ter que fazer com a furadeira Enfiar o menos possível da broca pra não chegar lá até esses fios Já verifiquei tudo aqui, então tá tudo certinho, tá bom? Vou fazer primeiro a furação com a broca de 3 oitavos Pra fazer, pra passar o RCA, tá bom? Então, bora lá, acompanha comigo, pessoal Olha aí, ó Ficou um buraco perfeitinho, pessoal Perfeitinho aqui Dá pra passar o RCA tranquilo Então, vai devagar, pessoal Vai apertando um pouco da furadeira, tá? Ele vai furar 100%, tá bom? Então, vou logo trocar aqui a broca Vou passar logo com a broca grande Que é... qual o número dela mesmo? Já me esqueci aqui já Ai, que burro! Dá zero pra ele 10 milímetros 10 milímetros pra gente furar a parte de alimentação Já que eu já furei a parte de alimentação Vamos logo furar o remoto Que fica bem no meio, né? No meio deles Vamos usar essa broca aqui Qual o número dela mesmo? Já me esqueci Você parece burro! 4 milímetros Bora logo furar com essa broca aqui Isso aqui é que vai passar o último remoto, pessoal Que vai pro... pro sequenciador Tá? O sequenciador eu ainda vou instalar ainda Ainda tem que instalar o módulo VS600, né? E aí, depois eu vou instalar... É... o... Eu vou instalar o módulo Depois eu vou instalar o sequenciador E por último, o processador de água Tá bom? Bora lá! Prontinho Já furei o do... do... do remoto Agora bora furar o que vai passar os alto-falantes É... essa... essa broca aqui, pessoal Dos alto-falantes Então, esse aqui é o suficiente Bora apertar bem a broca aqui Bora lá! Pronto! Agora, pessoal A gente vai precisar furar mais dois buracos Que seriam o buraco do barramento Que é pra alimentação do módulo Então... já tinha me esquecido aqui, já? Olha aí o fila da... Então, rapaz Vamos botar aqui a broca de novo Coloca essa broca grande aqui Porque depois a gente vai fazer logo uma limpeza geral Pra não... fazer limpo Aí suja Aí limpa Aí suja Aí não dá certo, né? Então... Vamos fazer logo tudo de uma vez Furar aqui Furar logo esse barramento positivo E negativo Pro fio de 21 milímetros Então eu vou alinhar aqui, mais ou menos Furar que nem o Rony Elst Torpo, né? Já o alzado! Bora lá! Pronto! Agora furou Agora, pessoal Tudo furadinho aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Como ficou, ó Vou dar uma limpezinha aqui, pessoal Né? Pra gente poder Depois posicionar as coisas aqui, tá bom? Então, bora lá Tá aí, pessoal Já passei a fiação aqui, ó Aqui tá o nosso cabo de Tetson RCA, né? Ele é desse modelo aqui, pessoal Ele é um RCA blindado Ele é de um metro E aí, pessoal, precisa de fazer esse buraco aqui Pra poder passar essas duas cabeças Passa uma cabeça, pessoal Depois passa a outra Aqui eu já passei a posição dos fios Cada fio desse aqui de alimentação, pessoal Ficou 60 centímetros Tanto o negativo Quanto o positivo Aí você diz assim Marcos, mas não é muito grande Pra colocar no barramento Não seria ter que ser um fio menor? É Sim, pessoal Se fosse menor Até que dava certo Só que Se eu fosse cortar o tamanho exato Ia sobrar mais ou menos um palmo de fio E aí ia ficar sem utilidade Então é muito melhor ele ficar sobrando aqui No nosso barramento Do que ele ficar faltando Ficar um fio muito curto E se ficar sobrando um pedaço de um palmo Ia ter serventia pra mim Então eu coloquei aqui, ó 60 centímetros cada um Tanto negativo quanto positivo O fio remote, pessoal Eu coloquei aqui 50 centímetros, tá? Como o sequenciador vai ficar aqui Vai ser o suficiente E esse aqui, ó O fio de 6,5 Eu falei pra vocês Ele ia passar bem apertado Tive que puxar mesmo assim Botar uma força tremenda Pra poder botar ele aqui dentro Nossa Tá? Mas ficou legal aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês A parte de trás, ó Tá aqui a parte de trás, ó Não se importa com isso aqui, pessoal Como eu falei pra vocês, ó Isso aqui é besteira Isso aqui vai ter que sair mesmo Eu vou até cortar isso aqui Porque depois vai dar um trabalhozinho pra passar E aí Tá aqui a questão da furação, ó Tudo certinho Tudo ok Agora, pessoal A gente vai fazer a posição do modo, né? A gente vai parafusar o modo E vai começar a colocar os acessórios aqui nele Pra fazer a parte da instalação, tá bom? Então, os fios já passei aqui Agora tem que descascar esses fios aqui O remote, pessoal Não vou descascar Porque como não tem um sequenciador ainda Não vou deixar ele descascado, tá? Eu só posicionei aqui Ele no lugarzinho dele aqui Mas a gente vai fazer um teste E aí eu vou fazer um jump, né? Pra poder iniciar o modo, né? Depois que ele estiver alimentado Pra gente fazer um testezinho No nosso tornado aqui, tá bom? Então, bora lá, pessoal Tchau, tchau 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 Pronto, pessoal Prendi aqui o barramento, né? O negativo e o positivo Eu vou colocar uma fitazinha preta aqui Pra identificar que é o negativo Aqui, prendi a parte dos módulos E prendi a parte do alto-falante Aqui, pessoal Aqui entrou o RCAzinho aqui, ó Sem inventar módulo, tá, pessoal? Branco no branco Vermelho no vermelho Agora eu vou só ajustar aqui, pessoal E vamos parafusar o módulo no lugar dele, tá bom? Bora lá E lá vamos nós Bom, pessoal O módulo já tá praticamente posicionado aqui Como eu falei pra vocês A posição desse módulo aqui, pessoal Tem que ser de acordo com a posição desse aqui Porque tem que sobrar espaço pra ele aqui em cima E tem que sobrar espaço pro sequenciador aqui embaixo Então, ó Tive que posicionar ele aqui Pra saber se tá tudo ok Ainda tem uma brechinha aqui, ó Vou afastar ele aqui bacana, tá? E os parafusos que eu vou botar ele Vou prender esse módulo É esses aqui, pessoal Desse tamanzinho aqui Não precisa maior do que isso Até porque Os buraquinhos aqui, ó São pequenos também Eu não vou usar parafusadeira, pessoal Porque aqui, ó Vai ter que botar um que vai ser bem apertado aqui E aí, ó Todos eles também são bem apertados Então eu vou usar uma chave estrela normal Ou chave Phillips E vou posicionar o módulo Com esse módulo aqui no lugar dele, pessoal Pra mim ter certeza Que eu não vou invadir o espaço dele Porque ele vai precisar Vai precisar furar aqui E vai precisar furar aqui Já botei aqui o RCA, ó A cabeça ficou certinha aqui Vai até cobrir um pedaço do buraco dele aqui Vai ficar legalzinho, tá bom? Então vou posicionar o celular aqui, pessoal Vamos parafusar esse módulo aqui, tá bom? Bora lá Ó, já tá 100% aqui também, tá bom? Bora lá Opa Pronto, pessoal O módulo tá preso aqui, ó Agora não tem erro, né? Posso tirar isso aqui E aí, ó Ele vai ficar bem encaixadinho aqui, ó Fica bem encaixado Só a conta do espaço dele aqui Então, ó, pessoal Agora aqui já tá parafusado Agora a gente vai fazer Essa tomada aqui, tal Que seria para conectar e desconectar O grave do módulo Para a gente deixar O nosso painel 100% independente Da caixa aqui, tá bom? Bora lá, pessoal Aí, galera, ó Meu conector aqui do grave, ó Já fiz um lado aqui, ó Eu juntei Três fios aqui, ó De um lado fiz o positivo Juntei mais três fios do outro lado aqui Fiz o negativo Os outros três fios que sobraram Eu vou isolar Esse lado aqui, pessoal É o lado que vem daqui do módulo Agora eu vou fazer o outro lado aqui O lado que vai para a caixa de som Então tem que ser A mesma sequência de fio Pessoal, se você não quiser fazer Desse jeito aqui Não faça É um conector para grave, pessoal Ele é muito caro Então eu já tinha esse conector aqui Há muito tempo Conector novo Nunca foi usado esse conector aqui Então eu fiz o meu próprio conector Para o grave, ó Isolei, certo? Juntei os fios E soldei bem Botei muito estanho, ó No ferro de solda O ferro de solda tá bem aqui, ó Coloquei muito estanho Para juntar bem os fios aqui, ó Fiz um positivo E fiz um negativo Agora eu vou fazer o mesmo processo Aqui do outro lado Isolar tudo bonitinho E eu já mostro para vocês Como ficou, ok? Bora lá, pessoal Cê é louco, cachoeira Pronto, pessoal Tá aí meu conector para o grave, ó Desse jeitinho aqui, pessoal Como eu falei para vocês Juntei três fios Fiz um positivo Juntei mais três fios Fiz um negativo O restante eu isolei Aqui não tem jeito de entrar errado Só vai entrar de um jeito só E aí, ó Vai separar Nossa parte do grave aqui Do nosso módulo Agora, pessoal Vou dar uma ajeitadinha aqui Para a gente fazer um pequeno teste aqui Ver o módulo tocando, tá bom? Bora lá Prontinho, pessoal Tá tudo instalado aqui, ó Eu coloquei o nosso outro painel, pessoal Para poder alimentar o CD player Por causa desse chicote aqui, ó Já é próprio dele Então, por isso que eu coloquei esse painel aqui O nosso adesivão aí, ó Todo projeto que tiver esse adesivo aqui Não vai clipar o módulo, viu? Não vai clipar É mentira! Então, bora lá, pessoal Já estou com tudo ligado aqui, certo? Vou dar o play aqui na minha fonte Pá! Vai ligar o arco-írisão aí, ó Pá! Agora, vou dar o play aqui no bicho aqui, ó Já está alimentado aqui, ó Já iniciou tudo Eu estou com o flash aqui, ó Ativo Bora dar o play aqui Vou começar assim, ó Cleito Rasta Vai fazer a galera debochar legal Bota aqui no... 30 E aí E aí E aí E aí E aí Aí tem pressa Toca demais pessoal Nosso tornado aqui Eu vou lhe dizer viu Agora pessoal Olha o barulho que essas fontes estão fazendo Olha como as bichas vão aventar Ainda junto com essa aqui Duas fontes Essa aqui está puxando só o CD player E essa aqui está puxando os LEDs Está puxando esse módulo aqui Alimentando o nosso barramento Veja pessoal 14.4 travado Deixa eu dar mais uma botada aqui Deixa eu ver se eu acho que eu estou passando de som aqui Daquele jeito Isso aqui é massa A poeira que está dentro da caixa está saindo todinha Sem clipar sem nada 100% Repare pessoal Repare que em momento algum A tensão baixa 14.4 aqui no voltio 14.4 na fonte Direto Direto Quando tiver com o sequenciador A gente vai ver se o voltio do sequenciador vai dar alguma variada Aqui pessoal Eu improvisei um remote aqui Do remote positivo Para poder acionar o módulo Porque o remote dele vai para o sequenciador E aí pessoal Vocês gostaram do resultado? Olha que lindo pessoal Está muito top Olha aí nosso adesivo Som que tiver Esse adesivo aqui Não vai clipar o módulo Não vai clipar o módulo Você de São Luís Quer um adesivo desse aqui Pode me procurar aí no Instagram E no WhatsApp pessoal Que é um adesivo para você E fica de graça Só você pegar Colar o adesivo na sua moto No seu carro No seu som E marcar a gente lá no Instagram E aí O seu carro nem vai dar o prego E seu som não vai clipar de jeito nenhum Tá bom? Que merda hein Todo dia tem uma merda Pessoal Era isso aí que eu queria mostrar para vocês A instalação do nosso EX3000 Black Edition Ficou top demais Se gostou do vídeo pessoal Deixa o like aí Se inscreve no canal Para dar aquela força para a gente Qualquer coisa pessoal Pode deixar aí no comentário Ou pode me chamar lá no direct do Instagram O link está aí na descrição Pessoal Segue a gente no Instagram Pessoal Posto muito conteúdo lá De São Tomotivo Segue a gente lá no Instagram E lá também tem meu WhatsApp pessoal Pode me chamar lá Não cobro nada por isso A gente está aí para se ajudar Tá bom? Pessoal Estou muito satisfeito Deixa eu apagar essa lâmpada aqui Olha isso pessoal Deixa eu apagar aqui a lanterna aqui Setador Meu projeto está lindo demais Estou muito orgulhoso Graças a Deus Está dando tudo certo E é isso aí pessoal Qualquer coisa Estamos aí Deus abençoe a você Deus abençoe a sua família Muito obrigado E até o próximo vídeo pessoal Sente esse grave aí Segura Aí tem pressão É que acabou Tchau Obrigado Lourdes e Bias Lourdes e Bias Lourdes e Bias